Tava chorando de barriga cheia, eu quero lembrar pra você que a culpa não foi minha Nananananananão, não foi minha não E veja só no que deu, veja só no que deu Você dizia que eu era um viajou, outro pior do que eu Veja só no que deu, veja só no que deu Você dizia que eu era um viajou, outro pior do que eu Vai safado Veja só no que deu 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 Lucas E aí E aí Rudy Schubel E aí E aí E aí E aí Estima!